Olá, bom dia. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, participa hoje da abertura da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O encontro começa daqui a pouco em Brasília e o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Bom dia, Carandina. Olá, Malu. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aqui no Hotel Lakeside, onde vai começar daqui a pouco essa nona reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E quem vai falar com a gente sobre a reunião e sobre o Conselho é a ministra da Secretaria de Políticas da Mulher, Eleonora Menicucci, que está aqui com a gente. Bom dia, ministra. Bom dia, bom dia a todos e todas. E é um prazer falar para vocês. Em primeiro lugar, o que é que vai ser discutido nessa reunião do Conselho? Na verdade, ontem já houve uma reunião de câmaras técnicas e hoje o que é que vai ser discutido aqui, ministra? É, ontem foi as câmaras técnicas, nós funcionamos com as câmaras técnicas, que a composição dela é uma composição aleatória, de autoindicação das conselheiras. E o que será discutido hoje é, primeiro, é uma... substituições novas no Conselho, não é? De pessoas que saíram, acabaram o mandato e as organizações indicaram outras. Essa é uma questão. A outra questão é um relato das viagens internacionais que eu fiz ao Panamá, que eu sou presidente, o Brasil é presidente da OEA para a América Latina e Caribe, na CEPAL, aliás, né? E também na Comissão Interamericana da Mulher, em Washington, em que nós participamos, e uma discussão clara, bem objetiva, sobre a Rio+, 20. A Rio+, 20, amanhã nós teremos um debate de alto nível aqui, com a presença de três ministras, a ministra Isabela Teixeira, o ministro Patriota, e duas trabalhadoras rurais membros do Conselho, a Justina, da Via Campesina, e a Carmen, da Contag, e a Graciela, que é da Cúpula dos Povos. Nesse contexto, a senhora falou das viagens internacionais, como é que a gente pode avaliar a situação da mulher no Brasil, hoje, em comparação com o resto do mundo? Olha, eu tenho quatro meses como ministra, e o que eu tenho a dizer é que nós estamos muito mais avançados. As nossas políticas públicas voltadas para a emancipação das mulheres, para a consolidação, têm sido muito elogiadas no planeta. A primeira delas é a Lei Maria da Penha, inegavelmente a lei mais avançada do enfrentamento à violência. Este ano, nós implantaremos, na área rural, 58 unidades móveis para atendimento às mulheres vítimas de violência, numa perspectiva multidisciplinar. Isso é fundamental, a licitação já foi encerrada para os caminhões, porque não é qualquer caminhão que entra nas áreas rurais. Então, isso, para mim, é um gol muito grande que a Secretaria de Política para as Mulheres dará. A questão da Brasil Ciência Sem Fronteiras, que é a parceria com o MCTI e o Ministério da Educação, que a presidenta Dilma é determinada para que as mulheres entrem no Ciência Sem Fronteiras, sob a liderança nossa. O programa pró-equidade de gênero e raça, que é para diagnosticar e diminuir e acabar as discriminações e preconceitos de gênero e raça nas empresas. Nós começamos com três, hoje nós temos 81, e são 803 trabalhadores e trabalhadoras ao todo dentro do programa. Todas as estatais estão no programa, o Senado, a Câmara e alguns municípios. E agora estamos entrando no setor privado. Na área da saúde, nós temos uma parceria enorme com o Ministério da Saúde, na implementação das políticas de atenção integral à saúde da mulher, que vão dar desde a rede Segoi até Climatéria e Menopausa, passando por todas as ações que envolvem a saúde da mulher dentro da perspectiva da integralidade. Isso é extremamente importante. E é um protagonismo também na questão do Plano Brasil Sem Miséria, né? Sem dúvida. Nós estamos no Brasil Sem Miséria, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a ministra Tereza Campelo. Nós fazemos a atuação, a atribuição da secretaria é capacitar todas as mulheres e adolescentes que estão no Brasil, inscritos no Brasil Sem Miséria, na perspectiva de gênero, para melhorar o acesso dessas pessoas nas diferentes portas para a saída da Bolsa Família. Quer dizer, a entrada a gente tem, a saída. Isso é fundamental. E estamos também no Brasil carinhoso, trabalhando ativamente em parceria. Fomos das elaboradoras, construtoras das creches, porque é importante destacar que a creche de 0 a 6 anos, ela não era universal de direito. É só de 4 anos para frente. Então, de 0 a 3, a presidenta colocou de 0 a 6 para melhorar de 4 a 6. Mas implantar novidade é de 0 a 3. Por quê? Porque de 0 a 3 a criança está num período de consolidação cognitiva, quer dizer, do seu conhecimento. E ali, ela tendo uma qualidade, de um acolhimento com qualidade, ela vai melhorar. E para as mães, para as mulheres mães, facilita muito o uso do tempo dessa mulher e libera a mulher para o mundo do trabalho, para onde ela queira ir, economia familiar, qualquer coisa que ela queira desenvolver. Então, nós estamos nestes programas todos. E agora eu quero destacar a nossa participação ativa na Rio Mais 20. Nós somos do Comitê Nacional Governamental, estamos com sete pessoas na Delegação Governamental, cinco da Secretaria e duas que serão escolhidas aqui neste Conselho hoje. E nós estamos participando ativamente no dia 18 de um almoço oferecido a Bachelet pela ONU Mulher. Eu farei a abertura. Michelle Bachelet e as presidentas do Cheio. Michelle Bachelet, presidente da ONU Mulher. Eu farei a abertura como ministra. No dia 19, nós teremos uma mesa proposta por nós e a CEPAL. Autonomia, Gênero e Igualdade das Mulheres. No dia 20, essa mesa, no dia 19, um seminário de dia inteiro proposto pela ONU Mulher, onde a ministra Isabela Teixeira e eu abriremos. E no dia 21, acompanharei a presidenta na Conferência das Mulheres Líderes. E no dia 20, participarei de uma mesa que é sobre direitos sexuais e reprodutivos e a sustentabilidade das mulheres. E dia 31, estaremos, eu estarei no Rio de Janeiro, numa atividade pré-conferência, Rio Mais 20, que é Mulheres em Direção ao Rio Mais 20, junto com a ministra Isabela Teixeira. Ótimo. Bem, ministra, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre o papel do Conselho, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Perfeito. O Conselho é um dos, dentro da Secretaria, é um segmento, um órgão mais antigo, um órgão mais importantíssimo, fundamental na consolidação das políticas, no monitoramento e no controle social das nossas políticas. O Conselho é composto de, da sociedade civil, vários segmentos da sociedade civil, é composto de representação ministerial e também temos três representantes de Notório Sabia, que é a ministra que indica. E o Conselho atua na formulação também, ajudando a formular políticas públicas. Ele atua na contribuição, na parceria da formulação de políticas públicas, ele tem autonomia para tomar decisões que dizem respeito a diversos fatores, a diversas situações que acontecem na sociedade brasileira, e ele é a voz viva da sociedade dentro da secretaria. Todas as secretarias têm o seu Conselho e eu tenho uma honra muito grande, é a segunda reunião que eu presido como ministra, e eu tenho uma honra muito grande de anunciar a primeira reunião online do Conselho, que será transmitida online. Essa foi uma obsessão minha, e ela sempre acontece na secretaria, mas ela está acontecendo, ela acontecerá hoje aqui, por causa do evento de amanhã. Também agradeço então aqui a participação. Que agradeço, bom dia a todos e todas. Obrigado, ministra. Agradecendo então a participação da ministra da Secretaria de Políticas para a Mulher, Eleonora Menicuti, que preside daqui a pouco a nona reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Reunião onde, como disse a ministra, vão ser empossadas novas conselheiras aqui do Conselho e também vai ser apresentado um informe sobre viagens internacionais da ministra em participação em conferências em que se discutiram políticas sobre os direitos da mulher. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.